Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é... Senhoras e senhores, Minecraft, e hoje eu vou me fingir de noob aqui novamente, cara, dá o like no vídeo que é muito importante, e se inscreve no canal se você for novo, fechou? Bom, é o seguinte, cara, o que que acontece? Tô aqui, ó, peguei time branco da hora, haha, bom, é o seguinte, hoje a gente vai se fingir de noob, a gente vai falar, não sei jogar, não sei, eu sou noob, Alguém me ajuda, por favor, e vamos ver a reação da galera, tá ligado? Alguém time, bom, já vou mandar aqui um alguém time, que é uma frase que todo mundo fala quando é noob e fica brabo, né, os outros ficam brabo Bom, vamos ver, não podemos, o cara tá falando que não podemos time, ah, mano, eu quero time, cara, mas eu quero time, mano, time da ban, haha, ah, mano, é que não sei jogar, boa, fechou Calma aí, eu modo dupla não tem ninguém, ninguém, pronto, vamos ver, tipo, é que no modo dupla não tem ninguém, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera, tem que entrar muita gente pra começar a partida, né, bom, vamos ver o que que os caras vão falar, mano, espero que, tipo, alguém faça timezinho comigo, mano, ó, mano, time aqui já pro meio aqui, vamos que vamos, o único problema aqui, cara, é que eu acho que meus blocos não vai dar, né, vou ter que voltar pra ilha, quase que eu caí, quase que eu dei uma de noob mesmo, É, me ajudem a ganhar, calma aí, vamos ver, mano, eu espero que eles me ajudem a ganhar, cara, vai ser muito interessante, tipo, todo mundo me ajudar a ganhar, tá ligado? Seria uma coisa, assim, muito, mas muito massa mesmo, velho, mas muito massa, bora, ninguém, ninguém me responde, mano, eu tô triste, tô triste, velho, tô triste, tô triste, tô triste, tô triste, tô triste, time aqui, boa, ah, já vou guiando pro meio aqui, ó, como que vamos, provavelmente já deve Tá dando muita esmeralda ali, ou não, acho que não, beleza, vamos, é uma ainda, droga, queria que eu já tivesse duas, aí ia fazer obsidian, bora, vamos que vamos, dá o like nesse vídeo, hein, galera, se inscreve no canal se for novo, ou e aí, vamos ter mais três vídeos, uma e meia, quatro horas e sete horas, fechou? E é nóis, mano, vamos que vamos, cara, vamos que vamos, e é isso aí, eu tô no pique do pique do pique do zero, são os... Rosa já rodou pelo vermelho, mano, vai embora, ô Rosa, ih, olá, 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 o que 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 tão falando, o que que tão falando? Ahn, tão tretando no chat, mano, sei lá o que que tão falando ali, deixa eu vir aqui, ó, alguém time, vou mandar de novo, alguém time Cara gosta de irritar, né, mano, time aqui, boa, não podemos, me ajuda a vencer, homem, calma, bora, 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 time pra cá, vamos, galera, tô com, ó, calça de ferro, espada com sharpness, mas se ficar até a final, quem sabe você ganha win, não sei se consigo, boa, sou noob, Bom, fechou, o cara tá falando assim, tipo, que quem sabe eu não consigo ficar até a final Ah, beleza, mano, vamos que vamos então, parça, vamos que vamos, que o pai vai ficar até o final, hein, se Deus quiser, bora Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom, dá muito like e também se você não me segue no Instagram, é o primeiro link da descrição, me segue aí pra gente conversar e tudo mais, mano Bom, vamos que vamos, deixa eu vir aqui, ah, pra minha ilha, o rosa já era, rodou, o peão rodou, iu, boa, GG, e, meu Deus, mano, o cara soltou uma bomba de amor O cara morreu ali, vim pra cá, boa, aí eu venho aqui, ó, faço aqui, fechou, ah, o que que eu posso fazer, mano, eu tenho que vir aqui proteger minha cama de um jeito assim, ó, muito, 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 muito bonito, né A gente vem aqui, 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 boa, fechou, mano, belezinha, protegi já com obsidia, mano, enquanto o cara tá ali, ó, se ruxando, pai e tudo mais, ninguém vai me ajudar Bom, vamos ver, tô tentando, tô tentando, mas aparentemente ninguém vai me ajudar, véi Ih, tá invisível, tem alguém invisível, deu o bug da invisibilidations Quando for assim, tem que se matar, tá ligado? Ou você morrer pra ver o cara, sei lá, alguma coisa assim do tipo Bom, vamos que vamos, eu vou naquele vermelho que é o cara que tá meio que, tipo, é, falando que time não pode, coisas do tipo, né Será que vai me chamar de hack? Espero que não Bora, eu nem vou quebrar a cama dele, eu só vou matar ele no PVP, na verdade eu posso quebrar a cama dele Epa, epa! Eita, o cara, oxa, o cara é meio louco, hein, véi Me bateu meio, meio maluco Bom, ele falou kkkk Boa Deixa eu ver aqui, ó Fechou Buenas Deixa eu pegar essa lã aqui, ó Let's go Tá, bora, vamos lá de novo GG, vou te dar a win Ah, esse maluco tá de hack, eu acho, mano, ele tá tipo, ele viu que eu vi que ele tá de hack, tá ligado? E aí ele tá meio, tipo, disfarçando e tudo mais, véi Eu não quero só win não, mano Véi Eu vou fazer hack chorar, moleque Bora Let's go My brother Bora, galera Deixa eu vir aqui, ó Sei lá, achei ele meio estranho, mano Na hora que eu cheguei ele já me deu uns hits, assim Completamente malucos Boa Calma Ele é hack, ele é hack Oh Eu acho que ele é hack Ele é hack Deixa eu vir aqui, boa Bom, tô me fingindo de noob Então eu tenho Eu posso acusar as pessoas de hacker Porque é o que o noob faz Mas ele é, mano, eu tenho certeza Ele deu umas batidas, assim, muito estranhas em mim, tá ligado? Não sei, tá ligado? Tipo... Achei ele meio estranho, mano Achei ele meio estranho Saca? Mas tudo bem Deixa eu vir pra cá Vou pra armadura mais uma vez Vou pra também a área de cura Então aí a gente consegue recuperar a nossa vida Se der algum PVP aqui na ilha E também a gente tá com a armadura P2 agora, né, mano? 6x6 tá de hack Vou falar que ele tá de hack Vamos ver o que ele vai falar Como é que ele vai falar? Mandar um QQQ Sei lá, achei ele meio estranho, mano Chora, bebê É, né? Chora, né? Chora Chora, né? Olha onde ele me irritou, véi Ele tá de hack Ele me irritou muito longe Mano, what? Eu que tô cheatado? Mano O hacker tá chorando pra mim, véi O hacker tá chorando pra mim Mano, que cara... Ah, não Bora Vamos que vamos Nossa, ele pegou as esmeraldas e fez calça Mano Eu vou eliminar esse hack Se eu eliminar ele é GG, cara É GG mesmo Então vamos Ah, seu hacker maldito Bora Já não basta no Minecraft inscrito Tem que ser aqui também Tá Eu vou me equipar Beleza? Eu vou me equipar Vou me equipar Bora que bora Galera, se inscreve no canal, mano Deixa o like Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E vamos que vamos, mano É fácil, hein? É só dar o like E se inscrever Bom Fechou, mano É... A esmeralda ainda vai demorar um pouquinho Então Eu já vou voltando pra ele Eu vou juntando mais diamante Porque com 6 diamantes Ou 8 A gente consegue aí Upgrade Zaque É uma parada, mano Ficar com P3 pelo menos, tá ligado? Mano, esse maluco tá de hack Tenho certeza, véi Ele me combou lá Tipo no Void, tá ligado? Então, tipo Ele tá meio, meio estranho mesmo, mano A gente vai ter que tentar matar um hacker Aqui na partida Pelo menos Mano, eu não ia quebrar a cama dele Aquela hora Dá bem que eu quebrei Porque senão seria um trampo muito maior Porque agora ele tá muito mais forte É, com 8 dimas, mano 8 dimas a gente consegue Fazer upgrade de P3 na armadura Ih, caraca Ela vem ele pra cá, véi Aí é complicado, né, mano? Vem Ah! Hack noob Falou! Hackzão! Mano, fiz o hack chorar, moleque O hacker me chamou de hacker Não, isso foi engraçado Ele tava com o hacker, assim Eu acho que era Kill Aura, mano Tipo, ele tava batendo muito longe em mim, tá ligado? Não sei Tava meio estranho Tava meio estranho Mas consegui levar de boa Tudo bem Fazer o quê? A vida que segue E o único problema agora É que eu preciso ver a minha esmeralda Ele pegou a minha esmeralda Que eu tava juntando aqui Bonitinho Mas tudo bem, mano Vamos terminar essa partida aqui Ganhar ela, né? Falta levar dois players Que é o azul e o verde, tá bom? Então, vamos que vamos Deixa eu vir pra cá Boa Mano, o cara, tipo Tava de hack, mano Não adianta, véi Se você tá de hack e não sabe jogar, mano Não adianta Só se você tiver aqueles hacks Que é maluco, né? Nossa, esse cara me matar ferrou Boa Por que que eu falo que ferrou? Porque, tipo, ele ia perder todos os meus itens que eu peguei, né, mano? Nossa, a esmeralda tava com ele Ô, eu tinha esmeralda Eu não lembro Sei lá, tô louco já nessa partida Bom Vamos que vamos Tamo P3 com o Fujima Mano Olha aqui o verde Tipo Acabou de vir o cara na meia E ele já vai vir outro, mano Que isso, cara? Tô um pouco preocupado Bora Deixa eu vir aqui Boa É isso aí, mano Explode obsidian Pronto Boa Fechou Belezinha Let's move Nossa Tinha uns itenzinhos aqui, hein, velho Vou pra isso aqui Vou pra isso aqui Tá? E... Deixa eu ver o que mais eu posso pegar aqui, cara Eu posso fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Boa Que isso? O pai tá on, parça Let's go Bora Mano, a gente tem que, ó Matar o azul e o verde Só falta eles aqui na partida Pra gente dar finish Finish E win Bora Vamos que vamos E, ó Se você ainda não é inscrito no canal Sei que eu tô pedindo nesse vídeo todo Porque eu tô, mano, muito ansioso Pra gente chegar A nossa meta de 3 milhões de inscritos Fechou? Bom, vamos que vamos, ó Ó, amigão aqui, ó A gente vem aqui, ó Beleza Boa Boa Calma Boa Vamos pra esse verde logo O engraçado do verde é que toda hora que ele vem no meio ele toma dano, ó Porque olha a ponte dele, é muito reduzida, tá ligado? O cara tá me chamando de hack, mano Que isso, mano Que hack, o quê, velho? Branco hack Mano, é hack, meu irmão Pelo amor de Deus, cara Que habilidade, mano Aqui Oh, meu Deus Aí, ó Que hack é esse que toma esse knockback gigantesco? Fala que hack que é esse? Meu Deus do céu Bom, a gente vem aqui Ahn Pegar a parada aqui Aqui Vamos Vamos que vamos Dropa pra cá Let's go, mano Vamos continuar Ah, o show não pode parar, mano O show não pode parar Show, Márcia Ahn Ah, tem um hack de K-Knockback K-Knockback Onde é que ele escreveu? K-Knockback Mano Eu tomei um mega de K-Knockback Eu morri por K-Knockback, velho Como que eu tenho um hack de K-Knockback? Nossa Bom, beleza Esse é um cara que chora à toa Bom, vamos ver se o azul aqui O azul vai conhecer a fúria do hack Então, bora Cheguei aqui Boa Boa, 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 boa Matei mais um aqui Nossa, quanto item que esse maluco tinha Meu pai de ô Cristo Boa, fechou? Let's go, mano Vamos que vamos O azul já foi Só tem agora eu e o verde Pra gente terminar essa partida aqui, mano Com o pé direito, hein Com o pé direito Então É Se prepara, verde Se prepara Bom, vamos que vamos Vem aqui 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 Dropa aqui a esmeralda Lá vem o verde Comi maçã E bora, mano Robinho Bom, ele tá com a skin do Among Us, mano Bonitinho, mano Bonitinho mesmo, né, cara Bom, dropa aqui A TNT E agora a gente mata ele Ele não toma O que que eu não tomo, o que, mano? Ô, meu Deus, cara Pelo amor de Deus Para de chorar, velho Pronto, quebrei Vou até protegir a sua cama de volta aqui, mano Prontinho Do jeitinho que tava aqui Ó, protegido Bom, não sei se tá certinho mesmo Mas É isso, mano Ó, eu sou noob, mano Eu sou noob, velho Te mata na picareta, vai Pronto GG Ganhei Fiz nove kills, mano Fiz até hacker chorado da partida Galera Se você curtiu esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante, mano Aqui sai quatro vídeos por dia 11 da manhã 1h30, 4h e 7h É nóis E pênis o melhor tá na descrição É pirata original Todo mundo pode vir jogar E é isso aí Valeu Falou É nóis E tchau Uou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau